Mais uma estreia do Encrenca e o Encrenca é do país. É uma atrás da outra. Vamos ver o que vem. Sabe qual é? Namorada de mentirinha. Eu já falei que eu não quero passar o meu número de telefone pra você. Ele fica insistindo pra pegar o telefone dela. Eu não quero passar o meu número de telefone. Aí vem vindo um cara. Eu, você, você e eu. Ai, que bom, meu namorado chegou aqui. Namorado? Isso. Estou há algum tempo junto com ela? Vocês são namorados? Somos namorados. É que eu queria o número de telefone dela. Só que ela falou que vocês estão namorando aqui. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar? Eu quero respeitar. Ah, me desculpe, mano. Eu não sabia. A verdade, eu estou te conhecendo. Estou primeiro a mente com o seu fenômeno, né? Rodrigo, é o seu? Eu também, Rodrigo. Xará, xará. Ô, xará. E eu não sei os dois. Eu achei que ela estava sozinha. Eu não sabia. Não, eu estou com ele. Vocês estão juntos? Estamos. Ah, então tá bom. Desculpa, obrigado. É porque o Rodrigo nunca sei que... Obrigada, viu? Obrigada. Ele não recuou, não. Ajudou. Ajudou a vida. Então, ele fica enchendo o saco pedindo telefone. Ele está querendo o meu número de telefone. E eu não estou querendo passar para ele. Ele está atrás de mim faz tempo, entendeu? Olha lá, legal, né? O cara não repugou, não. Ele não repugou, não, velho. Foi para cima. O que você está fazendo aí, Rafa? Ah, eu estou me inscrevendo no canal da RedeTV. Você já se inscreveu? Olha que legal, eu já. E você? Se inscreve aí. E aí? E aí?